1ª Tessalonicenses 3, 12 E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Nós começamos aqui, meus irmãos, com esta oração do apóstolo Paulo, como falamos anteriormente, que ele começa a orar por alguma coisa aparentemente corriqueira, uma coisa aparentemente banal, que era uma simples viagem, que o Senhor pudesse conceder a ele uma viagem para rever o rosto dos Tessalonicenses e como ele havia dito no versículo 10, que tivesse também uma oportunidade de acrescentar alguma coisa à fé daqueles crentes. E isto é o que é muito importante. Quando você começa a orar diante de Deus, você pode começar a orar por coisas aparentemente banais, mas depois a sua oração vai se aprofundando. Depois ela vai ganhando uma trilha de profundidade, de comunhão com Deus e você, de repente, não quer mais sair daquele ambiente de oração. Seja este ambiente sozinho, você no seu quarto, como Jesus ensinou, ou seja, um ambiente coletivo aqui na igreja, às quintas-feiras, quando nós nos reunimos para orar, como também acontecia com a igreja primitiva. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso por Herodes, a igreja orava por ele na casa de uma irmã. É tanto que quando Pedro foi liberto e ele foi lá na casa da irmã, bateu na porta, a irmã abriu só a janelinha da porta e viu Pedro e não abriu a porta. Ela voltou correndo lá e falou assim, o fantasma de Pedro está batendo na porta. Não, Deus tinha livrado ele da prisão. Pode abrir a porta que Pedro vai entrar e contar o seu testemunho. A igreja, quando ora coletivamente, em um só objetivo, ela verá o milagre de Deus acontecendo. Amém? Como nós temos isto aqui. Nas quintas-feiras, nossas orações têm sido graciosas e poderosamente respondidas por Deus. Já ouvimos inúmeros testemunhos disso aqui. Então, quando Paulo começa a orar de uma forma aparentemente simples, corriqueira, Senhor, me conceda a abertura para uma viagem, então ele lembra do que ele havia dito no versículo 10, que ele queria acrescentar aos irmãos algo à sua fé. A fé deles era uma fé impressionante, porque estava firme, apesar das tribulações. Mas ainda não era uma fé madura, uma fé completa, porque eles precisavam não só crer em Cristo, mas também crer sobre Cristo. E é o que nós fazemos aqui nas terças-feiras. Como disse o presbítero Wesley no início do culto, nós viemos aqui para os domingos, para o momento de adoração, de louvor, para o momento de cânticos, para o momento de intercessão, de ofertas. Essas coisas adoram a Deus. Mas quando viemos aqui para os estudos bíblicos, nós aprendemos sobre Cristo. Nós aprendemos sobre aquilo que Ele nos ensinou, os seus apóstolos nos ensinaram. Não apenas cremos nele, mas aprendemos mais sobre Ele, e isto fortalece a nossa fé. Era o que Paulo queria para os tessalonicenses. Então, quando Paulo se lembra disso, de que ele precisava viajar para ver os seus irmãos, ele parte para um aprofundamento da sua oração. Ele pede ao Senhor, veja no verso 12, que ele fala com o Senhor. E o Senhor vos faça crescer. Ou seja, o Senhor aqui é Jesus. Jesus, na oração você pode pedir ao Pai e também pode pedir ao Filho. Nós já vimos isto, né? Na semana passada. Inclusive, causou alguma dúvida aqui. E não foi só uma pessoa, outras pessoas me procuraram. Será que nós não podemos orar ao Espírito Santo? Nós não temos nenhum exemplo no Novo Testamento de pessoas orando ao Espírito Santo. Não temos, não. O exemplo que nós temos no Novo Testamento são de pessoas orando ao Pai e orando ao Filho. Mas não orando ao Espírito Santo. Não que seja errado. Quando você ora a Deus, você já está orando a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. São três pessoas distintas. Pessoas. Mas como Deus, um só. Então, quando você ora a Deus, você já está suplicando que a Trindade Santa realize a sua própria obra. A sua própria, o seu próprio trabalho, o seu desempenho. E é isto que acontece. Como nós vimos em toda a Bíblia, Deus Pai, Ele foi majoritariamente o Criador de todas as coisas. Ele foi o Senhor da Aliança no Antigo Testamento. Deus Filho, Ele foi o nosso Salvador e é ainda o nosso Salvador, majoritariamente. Ele é o Senhor da Nova Aliança e o Espírito Santo, Ele é o Deus que aplica toda a obra de Cristo no coração da igreja. Então, nós não dizemos a Deus o que Ele deve fazer em nossas orações, não. Nós não damos ordens a Deus. Nós não falamos com Deus as coisas que Ele tem que fazer. O que a Bíblia nos ensina é que nós oramos a Deus para pedir, quando for pedir, pedir o que nós quisermos, segundo a sua vontade. E Ele nos ouve. Agora, a Bíblia também diz que nós temos oração não só de pedidos. Porque muitas vezes, o nosso problema é achar que orar é só pedir. Outras vezes, o nosso problema é orar achando que só devemos agradecer. Porque nós temos que tomar um cuidado, quando formos falar da oração de agradecimento, para não nos orgulharmos, nos orgulharmos de não estarmos pedindo a Deus. Porque muitas vezes, as pessoas acham que não pedir a Deus é uma virtude. E não é. Não pedir a Deus é você dizer para Ele que você não precisa dEle. E quando você pede, você pede segundo a sua vontade, para que Ele te ouça. É legítimo e é até uma ordem bíblica nós pedirmos a Deus em oração. Porque muitas vezes nós falamos assim, irmãos. Olha, irmãos, essa noite eu orei, mas não pedi nada. Eu só agradeci. Aí os irmãos que estão ouvindo, nossa, que irmã, que irmão, né? Que comunhão com Deus. Essa pessoa é mais crente do que eu. E às vezes, o nosso coração tem essa intenção maligna, de querer nos gloriar diante dos irmãos. Eu orei, orei dez horas de joelho, mas não pedi nada. Só agradeci. Nossa, dez horas de agradecimento? Esse homem é espiritual. Essa mulher é espiritual. Às vezes, corremos o risco de estarmos nos gloriando em nossas orações. Não é errado você pedir, não. Ao contrário. Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á. A oração do Pai Nosso, ela contém pedidos. Né? Por exemplo, o pedido de perdoar as nossas dívidas. O pedido do pão de cada dia. O pedido para que venha o seu reino. O pedido para que não nos deixe cair em tentação. É o quê? Pai Nosso, a maioria é pedir. Aliás, no Pai Nosso não tem agradecimento. Tem? No Pai Nosso não tem. Muito obrigado, Senhor. Não tem. Isso quer dizer que não devemos agradecer? Não, porque em outras passagens bíblicas nós vemos isso. Mas para os irmãos terem ideia, pedir faz parte da oração, agradecer faz parte da oração, adorar faz parte da oração. Porque tem crente que já chega ajoelhando diante de Deus e ele não adora não. Ele não exalta Deus, ele não elogia Deus. Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, Tu és eterno, Tu és invisível, Tu és o Deus que criou todas estas coisas para o louvor da Tua glória. Tua glória é bela. A Tua glória, Senhor, é majestosa. Eu não consigo vê-la, mas eu consigo transmiti-la. Senhor, Tu és o Deus onipotente. Tens todo o poder nos céus e na terra. Tu és o Deus onipresente. Estás em todo lugar. O Senhor consegue ouvir a oração de todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo, sem se embaraçar. Você já elogiou Deus por estas coisas quando está orando? Está vendo? Viu como nós temos dificuldade de adorar? Adorar é reconhecer os atributos do nosso Deus. E falar para Ele. Falar para Ele. Não podemos ser igual aqueles namorados que não falam que ama a menina. Eu não falo que ama não, porque ela já sabe. Eu tenho que mostrar com ações. Não é assim que os mais... Eu tenho que mostrar com ação, não é com palavras que eu amo. Não, meu filho, fala. Ainda mais que a mulher gosta de ouvir esses negócios. Agora, Deus, Ele... Quando você fala com Deus, não é porque Deus gosta de ouvir, mas porque você... Você foi criado para isso. Para reconhecer as grandezas de Deus e falar com Ele. Falar. Que Ele é belo, que Ele é maravilhoso, que Ele é verdadeiro, que Ele é justo, que Ele é santo. Começa a estudar sobre os atributos de Deus. E na hora que você for falar, aí você vai ver como que é a sua adoração vai fluir. Então nós temos que pedir, agradecer, adorar, confessar. Nós temos que confessar pecados na nossa oração. Interceder, que é orar pelos outros. Nós temos também que derramar nossa alma diante de Deus em oração. Quantas vezes ficamos travados, trancados. Oração tem muito mais de cinco ou seis características que você pode praticar. Se você diz assim, eu não consigo passar meia hora orando. Olha para você ver. Cinco minutos pedindo. Cinco minutos adorando. Cinco agradecendo. Cinco minutos confessando pecado. Cinco minutos intercedendo por outros irmãos. E cinco minutos derramando sua alma diante do Senhor, já deu meia hora. Então por que a gente não consegue passar meia hora orando? Porque não sabemos o que contém na oração. Por isso Paulo está começando a oração dele lá no verso 11, com uma coisa aparentemente corriqueira. Senhor, me conceda uma viagem para os testes de salão de ciência. Mas o que ele quer lá? O que ele quer lá com aqueles irmãos? Ele quer fortalecer a fé daqueles irmãos de tal modo que eles cresçam em amor. Olha como que a oração vai aprofundando. Senhor, me leve a Moçambique. É uma oração minha. Mas Deus deve estar lá perguntando assim, para quê? O que você quer quando chegar lá? E eu preciso ter isso em minha oração para que ela se aprofunde diante do Senhor. Veja como o pai e o filho trabalham de um modo glorioso na questão de nos fazer ter uma relação com ele. Olha, na oração você pode pedir ao pai e também ao filho. Orar ao Espírito Santo não é comum. Não é comum. O Espírito Santo também não fica triste com isso não, viu irmãos? Tem gente que acha, ah e agora o Espírito Santo vai ficar triste, isolado? Não. Porque você quando ora a Deus, quando ora ao filho, você já está sendo conduzido pelo Espírito Santo para fazer essa oração. Aí não cai naquela história de Benihim. Bom dia Espírito Santo. Que é uma bobagem, uma bobagem tremenda, já falei daquilo lá. Então vamos passar adiante. Olha como, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus pelo qual, ou seja, por meio de Deus, foste chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor. Veja que isso é o mais alto privilégio que um crente pode ter. Ter comunhão com o filho de Deus por causa do pai e por meio do filho você ter acesso ao pai. Dessa forma é que o Senhor Jesus nos ensinou também. Olha como que um joga você para o outro. Veja bem. Jesus falou que o pai nos conduz ao filho para a salvação. João 6, 44. Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim, o filho, se o pai não o trouxer. Então, quando você vai ao filho, é porque o pai lhe trouxe para a salvação. Mas depois o filho nos leva ao pai. Depois que o pai te leva ao filho para a salvação, o filho te leva ao pai para a aceitação. João 14, 6. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem a quem? Ao pai, senão por mim. Espera aí. Primeiro, o pai te trouxe para Cristo. Porque ninguém pode vir a Cristo se o pai não trouxer. João 6, 44. Aí depois que você chega a Cristo, porque o pai te levou, aí o filho te leva de volta ao pai. Porque ninguém pode vir ao pai, a não ser por mim. Aí o que acontece? Depois que você chega a Deus em comunhão, por causa de Jesus. Agora, o pai te traz de volta para o filho, para uma comunhão. Então, veja os três processos. Você não é crente, um exemplo. Você não é crente. O pai te traz para o filho, para a salvação. Aí o filho te leva ao pai para a aceitação. Aí depois o pai te leva ao filho para a comunhão. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus que nos chamou a comunhão do seu filho Jesus. Os irmãos entenderam este processo? O pai te traz ao filho para a salvação. O filho te leva a Deus para a aceitação. Porque ninguém pode ser aceito por Deus se não for pelo filho. E depois o pai te traz de volta para o filho, para a comunhão. Por isso que o apóstolo João diz lá, 1 de João, capítulo 1, e o versículo 1. Ele diz assim, ó. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e temos visto. E demos dela testemunho e vos anunciamos. Anunciamos a vida eterna que estava com o pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aí ele diz assim, ora, a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho Jesus Cristo. Aí os irmãos, mas cadê o Espírito Santo aí? Pois é, irmãos, é por meio do Espírito que isso acontece. Porque é o Espírito de Deus que faz essa junção, essa ligação. É o Espírito, por meio do Espírito Santo, nossas palavras naturais se transformam em palavras espirituais no momento de comunhão e no momento de adoração. Inclusive, crentes que têm dons de línguas estranhas, você não vai perturbar o culto. Mas você pode orar em línguas entre você e Deus. Apóstolo Paulo diz isso. Quando eu oro com o Espírito, eu também tenho que orar com entendimento. Ou seja, quando eu oro em línguas, eu também tenho que orar em português. Porque quando eu oro em línguas, diz o apóstolo Paulo, meu Espírito fica edificado, mas a minha mente fica em frutífera. Mas quando eu oro em português, tanto a minha mente quanto o meu Espírito ficam edificados. E por falar em comunhão, a oração do apóstolo se aprofunda para um relacionamento cristão que é o... Que é o... Relacionamento cristão é o... Amor. É o agape. Foi falado ontem aqui no culto das irmãs. Ele deseja que os irmãos aumentem e transbordem em amor. É isto aqui, ó. Este copo está meio cheio, meio vazio. Mas quando vai enchendo, é isto, ó. O amor que Paulo pede é para que ele transborde. Deixa eu beber um pouquinho. É bom você ser cheio do amor de Deus. Mas é melhor que você transborde do amor de Deus. Amém? Então, quando Paulo ora para que eles aumentem, ele ora também para que eles transbordem em amor. Mas ele reconhece que isso não parte do seu coração. Mas parte de quem? Parte do Senhor Jesus. Olha o que ele disse. Volte ainda a ler o verso 12. Ele diz assim. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. É Jesus, meu irmão, que vai fazer você aumentar no amor. Não é você sozinho. Como diz lá em Gálatas 5, 22. O fruto é do... Os irmãos estão bons de Bíblia hoje. Não estou ouvindo ninguém falar nada. O fruto é do... Espírito. O fruto é do Espírito Santo. Então, somente Jesus pode fazer você transbordar em amor. Somente os crentes verdadeiros. Guarde esta verdade. Somente os crentes verdadeiros podem desenvolver este amor, que é o fruto que eles foram plantados como uma divina semente. 1 João 3, 9. A divina semente é plantada somente naquele que nasceu de novo. Naquele que nasceu do alto. Não adianta, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser muito parecido com o crente. Mas se você não for um crente de verdade, você não pode ter o amor que a Bíblia fala. Você pode ter gostado das pessoas e até fazer o bem, a caridade social. Mas não é isso que é o amor, não. Eu vou explicar nessa nossa pregação o que é o amor, tá? Então, guarde. Só os crentes verdadeiros podem desenvolver este fruto que é o amor, porque neles foi plantada a semente de Deus. 1 João 3, 9. Por isso que o apóstolo diz, o Senhor faça crescer e aumentar o vosso amor. Por quê? Porque, apesar de nós termos a responsabilidade de amar, mas quem traz essa virtude do amor para nós é o Senhor. Você não pode amar verdadeiramente uma pessoa. Eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos falar desse verbo que ele usa aqui. O verbo aumentar e transbordar, como nós demos o exemplo com a água aqui. Paulo usa o verbo grego pleonazo e periceo, que significam fazer mais, aumentar, abundar, superabundar e sobressair em excesso. No versículo 10, vimos que Paulo almejava reparar, consertar ou ajustar alguma deficiência da fé dos tessalonicenses. E aqui está o segredo. Como é que você aumenta, ajusta a fé de um crente? Você ajusta a fé com o amor. Porque a fé é a característica inicial do crente. E o amor é a sua qualidade final. Você começa com a fé, mas termina pelo amor. Por isso que Pedro, quando vai listar as virtudes do crente, lá na sua segunda carta, capítulo 1, ele lista da seguinte forma. Capítulo 1, dos 5 a 7, Pedro diz, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, está vendo? Tem que ter esforço do crente. Associai com a vossa fé a virtude. Então primeiro vem a fé. Depois a virtude. Depois a virtude, o conhecimento. Depois do conhecimento, o domínio próprio. Depois do domínio próprio, a perseverança. Depois da perseverança, a piedade. Depois da piedade, a fraternidade. O que é fraternidade aqui? Deixa eu parar aqui para explicar isso aqui. E agora quando eu voltar em Tessalonicense, nós vamos entender o que é o amor, tá? O que é fraternidade? Fraternidade significa amor entre os irmãos. Este que nós temos aqui, quando chegamos na igreja e passamos a amar esse povo maravilhoso. Fala igual mineiro. Eu gosto demais de seis bobo. Mineiro fala assim. Eu gosto demais de seis bobo. A fraternidade é o amor que faz, que diz respeito à afeição. Eu não só amo vocês, como eu gosto de estar perto de vocês. Eu gosto de vocês. Veja bem, eu amo vocês, mas eu gosto de vocês. É diferente. Agora Pedro diz no final do versículo 7 que eu devo acrescentar algo mais. A essa fraternidade que eu tenho com vocês, eu devo acrescentar o amor. A caridade em algumas versões. Porque caridade quer dizer agape. Agape é o amor desinteresseiro. Agora, agora vamos entender o que Paulo diz em Tessalonicense. Volta lá no verso 12. Ele diz assim. E o Senhor vos faça crescer e aumentar. No amor, olha, uns para com os outros. Fraternidade. E para com todos. Agape. É diferente. É diferente. E vamos ver agora a diferença. Amar não é gostar. Vamos de novo. Amar não é gostar. Vou dar um exemplo aqui. O dever do cristão é amar até mesmo quem ele não gosta. Tem uma pessoa que você não gosta. Tem. Você pode dizer assim. Tem uns crentes bons aí que falam. Eu não. Eu gosto de todo mundo. Esses aí estão quase no céu já, né? Irmãos, tem alguém que a gente não gosta. Mas até esses nós temos que amar. Veja. Quando Paulo escreveu essa carta aqui aos Tessalonicenses, eles estavam num contexto de perseguição. Eles estavam sendo perseguidos pelos próprios Tessalonicenses. E eles deviam amar, não só entre eles ali na igreja, mas também, como disse o apóstolo, além de uns para com os outros, eles deveriam amar a todos. E Jesus completa, inclusive aos que vos perseguem. Mantenha na mente o que eu falei. Amar não é gostar. Jesus não está mandando você gostar de quem te persegue. Ele está mandando você amar. É diferente, irmãos. Agora, veja bem. Veja bem. Mais um aqui para você não sair confuso. Você é proibido odiar. Porque tinha gente aí já falando assim, eba, agora que eu não preciso gostar, agora é bom, agora que eu vou continuar inimigo mesmo. Não. Você não é obrigado a gostar. Você é obrigado a amar. Mas você é proibido odiar. Então, não ficou nenhuma brecha, né? Não ficou nenhuma brecha. O amor cristão, e eu vou explicar para os irmãos o que é o amor cristão, para você agora, aí você vai descobrir e falar, realmente, eu não amava, não. O amor cristão começou com Jesus, que deu a sua vida por nós, e depois esse amor perpassou pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Que se ama mutuamente, e tem essa fraternidade, essa coisa gostosa de querer ficar perto do outro, mas, ela desemboca, ela derrama, como eu mostrei aqui, lá fora. Lá no mundo, onde tem pessoas que te perseguem, que te maltratam e que te rejeitam. E aí? Não é gostar. Repito. Não é gostar, mas é proibido odiar. Não pode odiar. Muito embora nós gostemos uns dos outros aqui, especialmente nessa época que a nossa igreja está desfrutando de momentos de afeição, de comunhão abençoada, afinidade, sentimento de ternura, que nós temos uns para com os outros, isso é bom. Todavia, a Bíblia diz, temos que amar a todos, inclusive aqueles de quem não gostamos. Eu posso, ao mesmo tempo, não gostar de alguém e amar esse alguém. O amor entre os cristãos deve ser uma evidência para que o mundo saiba que somos uma sociedade diferente. Aquela que deve ser o ideal padrão de comunidade para todas as nações. As nações estão em pecado, as nações são rebeldes contra Deus, as nações promovem suas ideologias, as nações promovem seu modo de vida, mas sempre contra Deus. Sempre contra Deus. Alguém lembra qual que era a máxima da modernidade? A filosofia moderna? Qual que era a máxima da filosofia moderna? Você tem que provar as coisas cientificamente. Hoje isso está voltando um pouco por causa da pandemia que teve. Mas a máxima do pós-modernismo era o seguinte, cada um tem sua verdade, você tem sua verdade, eu tenho a minha, mas agora as pessoas estão vivendo em um caos, um caos de amor, um caos social. O mundo em que vivemos, ele está perdido, ele perdeu completamente a sua noção de padrão, padrão ético, padrão moral, completamente está perdido. Agora, tem um filósofo francês, um curador, na verdade, francês, chamado Nicolas Bourriot, e ele diz que nós, como o mundo que vivemos já está um caos, nós temos que transformar o caos em arte. É por isso que tudo que é arte hoje que você está vendo, inclui imoralidade sexual, tudo que é arte, inclui essas coisas. Imoralidade sexual, palavras torpes. Está rolando aí um vídeo de um cara que vai ser até candidato a presidente do Brasil, tal de Pablo Marçal. O cara falando palavrão e com o nome de Jesus na mesma frase. Na mesma frase que ele falou, ele disse um palavrão. Vai se, não sei o que, e aí disse em nome de Jesus. Para você ver como hoje as pessoas estão num caos. O caos da moralidade tomou conta do mundo em que nós vivemos. Como Jesus falou, eles coam um mosquito e engolem um camelo, né? Eles tentam ficar, os jogos de futebol, né? Todos os jogos, há um minuto de silêncio pelas vítimas da Covid. Dez anos depois que acabou a Covid, está lá. Um minuto de silêncio para as vítimas da Covid. Mas na hora de tratar as vítimas da Covid, isso aí não é comprovado cientificamente. Fica em casa. Faz não sei o quê. E depois vai prestar um minuto de silêncio no futebol? Com o mosquito e engolem o camelo. O que Jesus falou dessa sociedade perversa, corrupta, hipócrita. Nós não temos parte com esta sociedade. Por isso o mundo lá fora tem que olhar para a igreja. E ver na igreja o quê? Um povo que se ama. Um povo que se cuida. Um povo que cuida um do outro. Pessoas de fora que estão vendo o trabalho da igreja e dizendo assim, olha, realmente esta igreja tem amor uns pelos outros. Porque essa igreja aqui, né? Teve um casal aqui da igreja que disse, uma pessoa, né? Eles deram testemunho de como essa igreja os ajudou. E aí a pessoa que estava lá, né? Questionando, falando que pastor não ajuda ninguém, igreja não ajuda ninguém, religião não ajuda ninguém. Aí eles deram testemunho, pois nossa igreja nos ajudou assim, 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 assim. Eles falaram, a primeira que eu ouço falar. Eles disseram isso. É isso. Jesus quer que nossa prática de amor seja vista pelo mundo para que eles saibam que Jesus foi enviado de Deus. As nações estão em pecado. Eles sempre são contra Deus e sua palavra. Só a igreja pode viver um amor que transborda e assim desmascarar o mundo, mostrar para o mundo que não é, que é possível viver o amor em Cristo, sim. e não com essas ideologias existentes que dizem que cuida de todos. Não. Tem que ser tudo igual para todo mundo. Isso é imposição, autoritarismo, engano. Isso é... Na realidade, isso é uma... É uma hipocrisia. Isso é uma falta de verdade. São impostores que se passam por cuidadores da sociedade, mas que quando chegam ao poder, eles mostram as suas verdadeiras garras. Agora deixa eu fazer o resumo para você entender o que é o amor cristão. O que é o amor bíblico? Como eu disse, não é você gostar. Embora você pode e deve gostar daquelas pessoas que você realmente... Que são suas irmãs, seus irmãos em Cristo. Você deve. O amor é mais do que gostar. Ele não pode odiar. Nós somos proibidos de alimentar sentimentos de ódio, de raiva pelas demais pessoas. Então o que é o amor? O amor é aquele em que o cristão exerce para com todas as pessoas aquilo que a Bíblia diz que ele deve cumprir. Presta atenção nisso, irmãos. Amor bíblico é aquele amor no qual o cristão deve exercer para com todas as pessoas, todas elas, aquilo que a Bíblia diz que nós temos que exercer para com eles. Vamos a uns exemplos? Há casos em que o nosso amor será demonstrado em executar a repreensão em alguém, o confronto, a disciplina com uma pessoa que está errada. Se eu não repreender uma pessoa que está errada em certos momentos, isso quer dizer o contrário, que eu não a amo. Como diz provérbios? Provérbios diz assim, aquele que não desce a vara no seu filho não o ama, pelo contrário, o aborrece. Quem evita a vara no seu filho o aborrece. Enquanto tem pai e mãe que dizem assim, ah não, não vou bater não, porque eu amo. Aí não. Você trocou tudo, você inverteu. porque quem ama corrige quando é necessário. Então tem hora que aqui na igreja, entre nós, a prova do amor que eu tenho por você e que você tem pelo outro irmão vai ser repreender, ué. Irmãos, está errado. E você não pode fazer bico, porque é só falar hoje em dia que alguém está errado, aí fica bicudo. Vira uma tromba de anta, de elefante, de sei lá o quê, fica inchado. Ninguém pode falar nada comigo. Meus irmãos, é claro que quando nós repreendemos, quando você é repreendido ou até eu mesmo sou repreendido, nós estamos sendo levados de volta para o caminho. Quem está fazendo isso conosco nos ama. Nos ama. Eu sou irmão de cinco filhos do meu pai e nós fomos corrigidos severamente. É por isso que nós estamos no caminho. É claro que há outros motivos, mas um dos motivos foi esse. Meu pai não deu mole para a gente, não. Meu pai não deu mole para a gente. e é por isso que nós estamos no caminho. Então, irmãos, quando eu falo com você asperamente, é porque eu amo você. Está vendo? O amor nem sempre é ai, deixa eu passar a mão na sua cabeça, deixa eu te dar um abraço e você todo errado, precisando de consertar. A mesma coisa. Isso é feito de mão dupla. Quando eu estou errado, eu preciso também ser corrigido, repreendido. Não é assim. Há casos em que o amor é demonstrado nas ajudas das necessidades. Tem um irmão com necessidade, junta todo mundo, vai lá e supra a necessidade do nosso irmão. aí também é demonstrado o amor. Sabia que tem gente que confunde, que acha que só isso que é amor e quando o outro chama atenção para ele voltar para o caminho ele acha que não é amor? Está vendo como o mundo não sabe definir o amor? O mundo não sabe e nem pode porque o mundo não pode amar. Só os verdadeiros crentes podem amar. Por isso eu falei para você, guarda essa frase, somente os verdadeiros crentes sabem o que é o amor. Em outros casos, o amor será demonstrado em oração pelos irmãos. Quando eu oro por você, eu estou demonstrando que te amo e assim por diante. O mesmo se dá em relação às pessoas de fora. Há casos em que o nosso amor vai ser demonstrado pela pregação do evangelho. Quando eu chego para alguém e falo assim, vem aqui, deixa eu pregar o evangelho para você. Me dá assim dez minutos da atenção do seu tempo e eu vou pregar o evangelho para você. Isso é uma prova de amor. Porque quando eu prego o evangelho para alguém que está perdido, eu estou mostrando ele o caminho da salvação. Mas há outros casos em que demonstrar amor pelo mundo é fazer uma obra social lá fora. Numa noite fria, numa noite chuvosa, a gente fazer uma campanha de abrigos, uma campanha de cobertores e de calçados, de roupa, de comida e levar para essas pessoas que estão carentes. há outros casos que o amor o amor que eu demonstro é refutar a incredulidade de um incrédulo, de um ímpio e muitas vezes até deixar de lançar as pérolas da pregação para porcos e cães como eles. Como Jesus falou. Tem gente que fala assim, é pastor, eu estou pregando para uma pessoa já tem dez anos, ela sempre rejeita o evangelho, mas como Jesus mandou amar, não é? Amar, então eu vou pregar mais dez, vou ficar vinte anos pregando. Ó meu filho, Jesus falou o seguinte, não deis o que é santo aos cães e nem lanceis suas pérolas aos porcos. Se a pessoa está demonstrando uma intensa e repetida rejeição ao evangelho, você não deve mais pregar para ela. Ah, mas Jesus falou para prega para outro. Prega para outro. Já foi feita as contas estatísticas que se de cada cristão do mundo, do mundo, cada cristão pregasse para três pessoas diferentes, diferentes, não é mesmo, o mundo inteiro já teria sido evangelizado. Não dá trabalho para ninguém, irmãos. cada cristão pregar para três, teríamos evangelizado o mundo todo e Jesus teria voltado, porque Jesus falou que quando pregar o evangelho o mundo inteiro ele vai voltar, mas não, o cara fica lá dez anos pregando para um que não quer nem saber de nada, ainda fala que vai ficar mais dez. Rapaz, essa pessoa já mostrou rejeição, deixa para lá. Ah, pastor, e se ele for um eleito de Deus, outro evangelista vai vir e vai pregar para ele e quando o outro pregar ele converte, agora larga a mão, larga a mão, vai pregar para outra pessoa, então, viu como são várias as maneiras de amar conforme a Bíblia diz, não como o mundo diz. Como é que o mundo diz que há várias formas de amar? Ah, é o amor, você pode casar com homem, mulher, o que você quiser, você pode ser girafa, árvore, você pode ser uma sola de sapato, tudo que você pensar, que você gostar, que você quiser, agora estão tentando fazer lei para mãe casar com filho, mãe e pai casar com filho, estão tentando fazer lei disso daí. Aí fala assim, várias formas de amar, isso é o que o mundo diz. Agora, o que que a Bíblia diz várias formas de amar? Primeiro, amar é sempre você fazer pela outra pessoa aquilo que a Bíblia diz, se a pessoa está em pecado e precisa ser repreendida, você repreende, isso é amar. Se a pessoa está necessitada e você vai lá suprir a necessidade dela, isso é amar conforme a Bíblia diz. Agora é óbvio, tem aquele detalhe que a pessoa está em necessidade e você vai lá e suprir a necessidade da pessoa e a pessoa não vai trabalhar não. Ela não vai trabalhar não. A igreja está suprindo minha necessidade, eu não vou trabalhar não. E aí o dia que a igreja não supre mais, ele sai da igreja. Ele ainda sai da igreja. Um dia eu estava mostrando para uns irmãos aqui da igreja o que que é a viúva, o que é verdadeiramente uma viúva na igreja. Os irmãos ficaram de boca aberta. Porque o mundo lá fora diz assim, verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Eles nem sabem onde é que está escrito isso. Mas está lá, na Bíblia, lá em Tiago 1,27. Pois é, cuidar dos órfãos e das viúvas. Beleza. Agora vamos para a Bíblia, vamos para 1 Timóteo 5 e vamos ver o que é uma viúva na igreja. Meu irmão, um dia eu vou pregar sobre isso e as viúvas que me perdoem. Porque vocês vão ver, vocês vão ver que poucas são viúvas de verdade. Poucas é 0,0001. Poucas. Primeiro tem que ter mais de 60 anos. E por aí vai, não vou pregar hoje, mas só para começar. Pela idade já tem um monte descartada. e por aí vai. Essas pessoas que falam isso, eles não conhecem nada de Bíblia. Inclusive, esse candidato a presidente que eu citei há pouco, ele fala isso na entrevista dele. Eu não tenho igreja, minha religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele não sabe nem o que é uma viúva segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento. Quem é que encaixa nas características para ser uma viúva sustentada pela igreja? Não sabe. Finalmente, nessa parte da oração, Paulo se coloca como um modelo para os tessalonicenses. Ele diz assim, como também nós para convosco. Veja, não é só uma obrigação da igreja, mas também dos seus fiéis pastores. Aqui o sentido de amor é obviamente o mesmo que é para a igreja, mas que deve ser demonstrado pelo exemplo. Paulo, Silas e Timóteo exerceram amor cristão para com os tessalonicenses, mesmo antes de conhecê-los, não foi? Paulo nem conhecia os tessalonicenses, mas passou na cidade deles e fez o quê? Como prova de amor? Pregou-lhes o Evangelho de Cristo Jesus. E esses homens e mulheres se converteram ao Senhor pela pregação de Paulo. E o que aconteceu depois? Eles foram perseguidos pelos seus compatriotas. E mesmo sendo perseguidos, eles são instruídos por Paulo a amar os seus perseguidores. Ou seja, Paulo está dizendo como eu preguei o Evangelho para vocês tessalonicenses, pregue também para esses que estão perseguindo vocês. Você já fez esse teste, irmão? Tem um irmão aqui da igreja que sempre me reclamava, né, sobre colegas de trabalho dele perseguindo, tirando onda com a cara dele, essas coisas assim. E eu disse para ele, fale em nome de Cristo para essas pessoas. E quando ele começou a falar, parou, foi todo mundo parando, parando, ninguém mais veio tirar onda com ele. Porque muitas vezes o que demonstra para essas pessoas é falar-lhes sobre o Evangelho. Isto é amor. Agora, eles dizem que não. Veja bem, quando eu prego o Evangelho e falo do inferno, as pessoas dizem, pastor aí, não ama ninguém não, porque ele fica falando do inferno. meu filho, aí é que eu amo. Se eu não amasse, eu não falasse, deixasse eu ir para lá. Agora, se eu falo do inferno, que ele existe, e qual é o caminho para você sair, isso aí é que eu te amo mesmo. Isso é que eu, é prova de amor. Você pode viver aqui na Terra 80 anos, com liberdade ou sem liberdade, mas o que é 80 anos diante da eternidade dentro do inferno? Não é nada. Então, fica esperto. E quando eu falo assim, é prova de amor, porque teus amigos lá no mundo não falam de inferno com você, não? Fala? Não fala. Eles dizem para você aproveitar esse mundo, aproveita a vida, aproveita a vida porque a vida é curta. É verdade, a vida é curta, mas a eternidade não é não. A eternidade não é não. e quando eu falo que o inferno existe e quem vai para lá são aqueles que negaram a Cristo e Jesus e aqueles que não honraram e glorificaram a Deus e vão passar por toda a eternidade lá, isso é prova de amor. É prova de amor. Minha mãe falava comigo, não anda lá no fundo, lá não, que tem um buraco lá. Era amor. Eu não sabia, fui andar e cair dentro do buraco. Mas era amor. Avisar é amor. Então, com muita ou pouca afinidade, a igreja e o pastor precisam desenvolver o amor cristão. E isso deve também transbordar para fora das quatro paredes. Na fé, os tessalancenses já eram conhecidos, lá no capítulo 1 nós pregamos, versículo 7 e 8, Paulo diz, a fé que vocês têm já é conhecida em toda Macedônia e Acaia, mas agora com um aperfeiçoamento maior, era necessário eles serem conhecidos pelo amor para com todos. Eles já tinham amor uns para com os outros, mas o amor para com todos deveria ser conhecido tanto quanto a fé deles também era conhecida. Amém? Então, encerro hoje esta parte do versículo 12, ficando o versículo 13 para domingo que vem. e para você ler em casa eu recomendo primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13, tá bom? Primeira Coríntios capítulo 13, só tem 13 versículos, é um capítulo bem pequeno, mas ninguém jamais conseguiu definir o que é amor igual este capítulo que eu estou indicando para você. Você vai saber o que é verdadeiramente o amor é lendo primeiro Coríntios 13. Muita gente já fez música sobre ele, muitos poetas, inclusive Legião Urbana, já fez uma música sobre primeiro Coríntios 13, mas fez sem saber o que significa também. Lembre disso, o amor não é gostar. O amor é você dar a sua vida pelo seu irmão como Cristo deu a sua vida por nós, mesmo quando nós éramos inimigos dele. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso que a Bíblia diz. Eu não preciso gostar dele para eu dar ele de comer. Se ele aparecer com fome, doer ele de comer. A Bíblia manda amar três classes. Teu irmão, que é esse que você gosta, teu próximo, que é aquele que você não conhece, nem gosta e nem desgosta, e teu inimigo, que é aquele que você não suporta. A Bíblia manda amar os três. Não é gostar, mas você não pode adiar, mas você tem que fazer por ele aquilo que a Bíblia manda que você faça por ele. Isso é amor. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto